Olá, tudo bem? Eu sou o professor Márcio e dentro da farmacognosia 1, hoje nesse vídeo é a hora de falar sobre análise de drogas vegetais constituídas de caules, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o caule. O caule é aquela parte da planta que faz a ligação entre as raízes e as folhas e as demais estruturas reprodutivas, por exemplo, flores e assim por diante. Então é aquela parte da planta que dá sustentação e faz a ligação entre raiz e entre folhas. Basicamente a função dos caules é de dar sustentação à planta e por consequência dar sustentação a folhas, flores e frutos, mas alguns caules também têm outras funções importantes, como por exemplo, reserva de nutrientes e água, propagação vegetativa, síntese de substância. Quando os caules são verdes eles também são capazes de realizar fotossíntese e também muitas vezes, falando dessas queimadas que nós estamos tendo no Brasil, o caule muitas vezes é adaptado para resistência a temperaturas. Bom, em relação à sua origem, o caule tem a origem embrionária que surge no caulículo, que está ali presente nas sementes. Nós temos aqui a identificação de um caulículo aqui dentro de uma semente. Quando a gente fala da morfologia externa do caule, a gente pode identificar facilmente as gemas apicais, as gemas laterais, que estão localizadas ali muitas vezes na inserção das folhas, o caule em si, o corpo do caule, e nós temos no caule também a identificação de nós e entre nós. os nós são as localidades onde estão inseridas as folhas, e entre nós são a região do caule que está entre um nó e outro. Os caules podem ser classificados de maneira geral de acordo com o critério de forma, de parte ou quantidade de tecidos dignificados, porte ou quantidade, ambiente em que se desenvolvem, e a função principal que eles se desenvolvem. Vamos falar um pouquinho sobre a classificação quando a gente fala de forma. Existem os caules cilíndricos, que são o tipo mais comum, e existem os caules prismáticos. Por que é chamado de prismático aqui e de cilíndrico? Nós estamos falando do corte transversal. Quando a gente faz o corte transversal desse caule e observa de cima, a gente tem a forma de um cilindro, nesse caso aqui, e a gente tem a forma de um prisma, nesse caso aqui. No caso de caules prismáticos, nós temos os caules triangulares, os quadrangulares, hexagonal e assim por diante. Em relação ao porte dos caules, a gente classifica as plantas como herbáceas, a gente classifica como arbustiva e a gente classifica como arbóreo. Arbóreo é aquela que tem aquelas maiores dimensões, a arbustiva é quando tem no máximo 3 metros, e herbáceo é aquele que nós temos bastante flexibilidade do caule, e às vezes a coloração esverdeada do caule. Em relação ao ambiente que ele se desenvolve, nós temos os caules aéreos, que podem ser classificados em caules erectos, caules trepadores e caules rastejantes. Em relação a quanto a função principal desempenhada, existem aqueles caules adaptados à função de fotossíntese, por exemplo, existem aqueles adaptados à função de reprodução, que são as conhecidas mudas, são aqueles caules com função de reprodução, e aqueles adaptados à função de reserva. Então, a gente pode falar de rizomas, de tubérculos, de púlbos e cactos, por exemplo, para a reserva de água. Existem também os caules aquáticos. Os caules aquáticos, eles absorvem substâncias silúveis na água ambiental, eles guardam reserva de ar também, e eles têm pouco poder de sustentação, são caules mais flexíveis. E os caules subterrâneos, que são os mais importantes até do ponto de vista terapêutico, que são, como eu já disse para vocês, rizomas, tubérculos e búlbos. Dentro de búlbos, nós temos uma subclassificação de tunicados, escamosos e sólidos. Vamos seguir, então. Vamos falar um pouco desses caules subterrâneos. Para diferenciá-los de uma raiz, por exemplo, é basicamente a gente observar se ele tem a presença de folhas ou suas modificações. Nos rizomas e tubérculos, nós temos a presença de gemas que, se a gente deixar no ambiente, vão ser desenvolvidas folhas ali. Enquanto nas raízes, não. Nas raízes, nós não temos a presença dessas gemas e dessas folhas ou suas modificações. Para falar de rizoma, a gente dá como exemplo principal, por exemplo, o gengibre, que é o que está aqui. O rizoma, ele é um caule, ele pode ser subterrâneo, e ele tem a presença dessas gemas. Então, nós estamos falando aí de rizomas. Rizomas, e eles têm o crescimento não delimitado. Eles vão crescendo conforme eles têm disponibilidade de terra. Enquanto os tubérculos, cujo principal exemplo que nós podemos dar é a batata inglesa, é um caule também, um caule subterrâneo. Por que é um caule? Porque ele tem a presença aqui de gemas, das quais podem emergir folhas, coisa que não tem na raiz. E a diferença de tubérculo para rizoma é que o tubérculo tem um crescimento limitado. Ele não possui ramificações. É como a batata no exemplo que eu dei. Os rizomas principais encontrados, nós podemos falar da cúrcuma, nós podemos falar do gengibre, esses são os principais exemplos encontrados. Em termos de tubérculos, o principal exemplo para fixar para vocês é o caso da batata inglesa. Quando a gente fala de bulbo, a gente está falando também de um caule. E nós estamos falando, por exemplo, da cebola, nós estamos falando do alho, nós estamos falando desses tipos de planta. Ok? Então aqui a gente tem o exemplo da cebola para vocês. E agora, seria importante a gente falar de alguns caules com a atividade terapêutica. O principal caule que eu vou destacar aqui para vocês é o da bacara estrímera. Percebam que nós estamos falando aqui que parecem folhas, não é? Olha só, nessa imagem aqui, ou nessa imagem aqui, parecem folhas. Mas, na verdade, são chamados caules alados. São caules em que toda a sua extensão nós temos folhas. Então, aqui, nessa formulação, nós chamamos de partes aéreas secas também. Então, nós temos aqui a bacara estrímera, que é conhecida popularmente como carqueja ou carqueja amarga. A principal formulação dela aqui, que eu trouxe para vocês, é para a utilização na forma de chá. Então, se prepara a infusão em água de 2 gramas da planta, dessas partes aéreas, para 150 ml. Se prepara a infusão e é indicado como antidespéptico, ou seja, para ajudar na digestão. E aí, para a gente fazer a identificação botânica correta dessa espécie, a gente tem que observar macroscopicamente. E aí, é uma planta bem característica, que é uma planta de caule alado. Ou seja, aqui a gente tem um corte estológico, para ficar claro para vocês. Olha só que interessante. Aqui seria o caule, e aqui saem as folhas que fazem parte desse caule. Então, por isso, ele é chamado de caule alado. Ou seja, como se esse caule tivesse asas. Essas asas são as folhas, que são conectadas de uma forma contínua nesse caule. Então, quando a gente faz esse corte aqui, que é o corte A, que é o esquema representativo do caule com três alas em secção transversal, a gente observa esse tipo de estrutura aqui. E aí, quando a gente observa esse tipo de estrutura, nós estamos falando de uma espécie de bacris. E aí, nós temos aqui, nessas outras representações, as partes onde a gente consegue analisar microscopicamente esse vegetal. Aqui nós observamos estômatos, então é um tipo de corte. E aqui, a partir da E, a E, a F, a G, H, I, J, K, são análises microscópicas do pó da bacra estrela. Então, como eu já disse para vocês anteriormente, muitas vezes vocês vão receber material em pó. Dá para fazer corte estológico desse pó. Na verdade, a gente fixa esse pó, discora o material, fixa numa lâmina e aí observa no microscópio. E aí, a gente consegue identificar algumas estruturas importantes do ponto de vista da identificação dessa planta. Esse último slide aqui que eu mostrei para vocês é um slide retirado da monografia da planta na farmacopéia volume 2, Plantas Medicinais, de 2019. Então, essa monografia, queria que vocês dessem uma olhada nessa monografia. Também queria que vocês dessem uma olhada em outros caules no formulário de fitoterápicos. E também pesquisassem, lessem um pouquinho os capítulos relacionados aos fundamentos de farmacognosia. Esse aqui. E também, os fundamentos de farmacobotânica e de morfologia vegetal. E também, nesse de farmacognosia da planta ao medicamento. Para qualquer uma das partes vegetais, seja folhas, seja raízes, seja caules, seja flores, frutos, sementes e assim por diante, eu recomendo que vocês façam a leitura desses capítulos, nesses dois referidos livros aqui, que vocês vão complementar bem o estudo de vocês. Tá ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau. Tchau.